E sobre este assunto eu converso agora com o Benedito Rosa. Eu quero saber o seguinte, Benedito, assim como a FAEP trouxe, você também avalia um impacto maior aí para a agricultura familiar? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que acompanham na Cade Companhia do Canal Rural. Esse assunto, o ouvinte arrastando, na verdade, ele cresceu a partir dos compromissos firmados na eleição para a presidência da Câmara e do Senado, envolvendo as emendas parlamentares. Realmente, o impacto dos cortes feitos no Congresso sobre a proposta de lei orçamentária anual apresentada pelo Executivo, baixou no valor destinado à equalização de taxa de juros. Significa dizer que haverá menos recursos com juros tabelados e menor quantidade de recursos e taxa de juros maiores, o que é uma má notícia numa circunstância como a que a agricultura e a economia brasileira estão atravessando. Então, aqueles produtores do Pronat, que teve um corte de 1 bilhão e 300 bilhões de reais, que estavam acostumados a tomar o crédito de custeio, de investimento, a taxa de juros módica, infelizmente, o sinal que o Congresso, que os parlamentares dão para vocês, é de que vai piorar um pouco a situação. Eu gostaria de lembrar, Kelly, que esse problema é um dos mais importantes, mais sensíveis que está transitando aqui em Brasília na semana passada, nessa, e o presidente Bolsonaro tem até quinta-feira da semana que vem para aprovar a proposta de orçamento com ou sem vetos. E, de um lado, ou o presidente arruma mais dificuldades com cortes, junto aos parlamentares para efeito de aprovação de projetos, de reformas que o país precisa, ou, do outro lado, aprova um orçamento que já vai com um buraco de mais de 20 bilhões de reais em despesas obrigatórias que terão que se encontrar fontes durante o ano, como indica esse parecer da Câmara. A solução à mineira me parece absível nessa circunstância, ou seja, corte parcial. E, nessa hora, a ministra Tereza Cristina, as entidades ligadas, sobretudo à agricultura familiar, aos pequenos produtores, precisam cobrar dos seus parlamentares e do próprio governo que restitua os 1 bilhão e 300 milhões cortados no PRONAP, 1 bilhão e 300 também cortados no PRONAP, porque, numa conjuntura como essa, dificuldade generalizada, ao invés de apoio a esse segmento importante da nossa agricultura no meio rural, que gera emprego, estabilidade, tranquilidade no campo, não. O orçamento vem com um sinal contrário. Não pode ser assim. Benedito, obrigada aí pela sua participação com a gente. Vamos acompanhar aí. Realmente, como você disse, não dá para ser assim. E a gente tem que acompanhar e cobrar. É. E, Kelly, o pior de tudo é que os parlamentares tiraram recursos de gastos obrigatórios, como o Previdência do INSS, o Segundo Desemprego, e colocaram em emendas parlamentares para garantir a sua reeleição. É até um jogo desleal com os jovens e os novos candidatos ao deputado. A aplicação do recurso não segue o que tem de técnico. É que é o populismo barato. Tudo isso com um recurso que é da sociedade desleal. Dinheiro que é do povo, né, Benedito? Obrigada aí pela sua participação. Boa tarde. Bom te rever aí, tá bom? Até. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.